Fala galera, coisinares, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Farming Simulator 2015. Então galera, hoje nós vamos estar passando um arado aqui, um arado brasileiro, deixa eu mostrar o vídeo pra vocês e logo eu apresento a galera aí, peraí. Tamo aqui com implementos agrícolas, como que é o Santa Isabel o nome do arado né, é o Santa Isabel, um monte brasileiro. E peraí, eu vou apresentar a galera então, tamo aí com o Anderson, e aí Anderson? E aí velho, beleza? Tamo aqui com o Arthur FSBR, e aí Arthur? Aô! Tamo aqui com o Everton. E aí pessoal, beleza? Tamo aqui então com o Guilherme Rubim, e aí Guilherme? E aí? Arthur, bugou? Bugou Fabinho, não gradei a falha. Ah, é que a gente tirou esse mod aí, tipo, a palha eu acho que ela vai ficar, mas vai dar pra plantar de boa, entendeu? Então, cachorro querendo participar do gameplay. É meu, é meu, é bom muito caro. Peraí, ô galera, você ainda tá pedindo por que esses loucos tão querendo passar o arado, se a plantadeira plantiu direto. Então galera, a gente quer, sei lá, a gente gosta mais de causar, né? Então nós vamos tá fazendo assim. A gente vai tá passando, passando esse arado aqui. E vamos estar então substituindo a nossa plantadeira, vamos tá usando outra plantadeira aí. Então, eita, legal que vai demorar pra caramba pra passar esse arado. Ó, que bacana a física, mano, a terra vermelha saindo. Galera, então o link vai tá na descrição. É, claro, é louco. Tá legal que eu vou se perder aqui no meio, mas eu vou, tudo bem, vamos ainda assim, ó. Então, se eu não me engano, o Guilherme e o Anderson tão lá colhendo o resto do sorgo, eu acho. E eu, o Everton e o Arthur também aqui tão passando arado aqui, ó. Sistema é bruto, rusco e sistemático, bicho. Tirei essa de uma música, mas tudo bem. O Arthur sabe essa música. Tudo que dá na TV. Eita, o Atos já tá... Na hora da gameplay, o Atos começa de... De chamar, né? Mas tudo bem, de resto tá tudo normal. Então, galera, é... Eu tô usando o tratorzinho da Deutz aqui, por causa que vocês... Eu não sei se eu mostrei no outro gameplay que eu comprei, que é o... Como que é? É 7250 TTV, sei lá como é que fala o nome desse Deutz aqui. Até por causa que é um trator gringo, eu não sei, né? Daí já é mais difícil pra mim. Porém, então, estamos aqui com o nosso arado, que é brasileiro. Foi feito, se não me engano, pelo alemão. Salve aí pro alemão, é nóis. Badare S Mods. Alemão, alemão. Alemão, alemão, chimia no pão. Ah, eu lasquei. É nóis, alemão. Valeu aí por esse monte muito bacana. Cara, se não me engano, ele já tinha pro Farming 15. Porém, ele tava com alguns bugs, assim. Tá bem... Bem complicado. Ó, Arthur, eu tô orando no lugar errado? Não, né? Não, Star, não. Isso tá plantando. Isso tá plantado. Aham. Tem que criar que a gente tudo a falha. Aham, então tá de boa. Aqui, já tá assim a falha, aqui tá plantado. Aham. Galera, então, se você não conferiu as últimas gameplays aleatórias que a gente fez, tem o vídeo a gente vendendo sorgo, tem o vídeo a gente plantando canola, e tem o vídeo apresentando o mapa, que é o mapa Fazenda Planalto. Eu vou tá deixando o link aí na descrição aí também, então, espero que vocês dão uma conferida aí, que o mapa tá bem bacana. Vale a pena vocês baixar ele, né? Pra se divertir, que tá bem show de bola aqui, então, esse mapa. É assim, galera. Eu não sei se eu vou tá fazendo uma série nele. Por enquanto. Por enquanto, eu não sei. Mas, se caso mudar de ideia, eu vou tá fazendo uma série, a série Fazenda Planalto no Farming 15, só não sei se vai valer a pena, porque a gente ainda não encerrou a... Como é que eu vou falar? A gente ainda não encerrou o... O Paraná Oeste, que ainda tá bem bacana a série lá. Confira Zé Lelé. Hã? Ah, faltou o Poderoso hoje, né? Você não acha, não? Poderoso. E é isso aí, galera. Muito obrigado a você que comentou a hashtag ArturnaBronha no último vídeo. Ai, ai, ai. Você matou a palma, os caras tudo fodendo no nosso comentário. O Artur hoje teve 190 inscritos aí, galera. Muito obrigado quem se inscreveu no canal dele aí, ó. Do Arturfs, que é nosso parceiro desde o início. E, caramba, vai demorar pra passar esse arado aqui, hein? Será que não tem jeito pra ir mais ligeiro? Não? Isso é tão pesado, um olhadinho pequeno desse. Caralhadinho pequeno aqui. Tem que puxar pro... Tem que puxar pro... Tem que puxar pro... Deixa eu ver aqui. Tem que pegar um CBTzão, velho. Tem que pegar um CBTzão, velho. Tem que pegar um 275, tá? Saberão? Tem que pegar um CBTzão que eles antiguinham, Artur. É. Não quero ver. É, é. Aqui dá uma carreira marcha. Pois é. Mas o resto é tudo normal. Artur, eu não sei se eu tô indo pro lugar certo, mano. Não tô enxergando nada. Eu tô. Galera, você ainda tá pedindo o porquê dessa palha picada. Mas é igual eu disse, então, no começo da gameplay. Essa palha picada, bugada, é porque a gente tirou esse mod do server. Aí bugou. Mas o resto é tudo normal, né? Tamo aqui, então, passando o nosso aradinho. Tamo sofrendo, galera. Tem que pegar um lag do caramba aqui agora. Lag? Só se meu padrinho tá usando minha internet. Só pode. Sim, meu Deus, meu King aqui tá quase 200. Ah, então, acho que é meu padrinho que tá... É, então é meu padrinho que deve estar usando na internet agora? Porque amanhã os caras da... É, meu padrinho deve estar usando na internet. Eu não ia estar lag. Esse horário, acho que ele deve usar, Artur. Infelizmente. E, cara, vai demorar pra gente passar esse lado. Oi. Eu acho que não vai ficar nada vendo a igreja agora. Mas deveria ter... Mas deveria plantar, tá? E no Instagram de pauzinho, eu não vou pegar o seu dinheiro mesmo. Se não, eu não vou estar fazendo coisa a todo. Então, eu também tô pensando nisso. Por acaso que, tipo... A gente também fez isso aqui, mas apresentar o mod, né? Não, mas vocês que sabem, vamos plantar direto que vai render mais, né? Então vamos deixar, então, arado pra... Vamos deixar ele guardado pra futuras ocasiões no farm? Guardando o nosso. Eu também, vamos lá guardar ele, então. Por causa... Tipo, a gente fez mais apresentar o mod também, né? Por causa que fica meio que louco... Eita, tá nascendo o negócio aqui. Será que... Não, o tempo tá inormal. Como é que já tá nascendo? Caramba, já cresceu uma carreirinha de canola ali, ó. Mas que que é isso? Vamos lá fazer uma... Uma corridinha aqui, Everton. Vamos ver quem ganha. Vamos fazer uma corridinha de arado aqui com o Everton. Ele com... Nem lembro qual. Lamborghini, acho que é o dele. Sei lá como é que é. Eu acho. É, eu acho que o Lamborghini... É o branco, né? É. Eu acho que é esse mesmo. Eita, pega. Quase joguei ele pra fora da estrada. Eita. Acho que eu capotei ele. Mas... Capotar é psicológico. Eita, não é que eu capotei ele mesmo, coitado? Deixa eu lá virar ele. Desculpa aí, mano. Eu te capotei, eu acho. Ih, Arthur. Eu fiz... Eu fiz uma coisa que não era pra ter feito. Aí, descapotou. Beleza. Desculpa aí, Everton. Essa foi sem querer. Eu queria ter ele dado uma fechada, mas não era pra capotar, não. Arthur, vai guardar em qual barracão aí? Em qual galpãozinho? Ah, vem aqui onde tem alguém. Ali é massa. Então, deixa eu ver... Vem aqui, guardar aqui. Então, galera. É, a gente não vai tarando mesmo porque não vale a pena. Se você olhar, bem lá no fundo, a gente deu uma de besta aqui agora. Mas, pelo menos, a gente já apresentou o mod. Vocês já viram como é que é? É um mod bem bacana aí. Pra você que quer simular... Brasil ao extremo no seu game. Brasil ao extremo. Uma palavra que eu faço. Eu falei, mano. Brasil. Ó, eu vou deixar mais esse trator aqui na rampa. Eu não vou usar ele mesmo. Vamos deixar ele pra revisão aqui, Arthur. Ó, eu vou trocar o pedaço na caminhonete. Ó, você sabia que o poderoso virou o nosso mecânico? Ó, o compressor aqui, Fabinho. Já viu o compressor? Eu vi. Tem o compressorzinho ali, mano. Verdinho, né? Aqui, ó. Tem umas furadeiras aqui, ó. Posso, Fabinho? Eu vou tentar fazer uma bagaça aqui. Eu vou tentar colocar aquele galão ali dentro da caminhonete. Ó, mas pior que dá. Pior que dá, sim. Por causa que esse galão dá pra derrubar. Você lembra que no último gameplay a gente derrubou tudo? Tá vendo? Dá uma razão aqui, ó. Você vai colocar tudo em cima da caminhonete. Ó lá, ó. Viu? Um foi. Ó, um tá lá. O que que é isso? É óleo? O que que é pra ser esse daí? Gás do diesel? Arthur, pera aí. É petróleo? Deve ser um tipo de... Ah, Arthur. Vamos deixar isso aí dentro já, pô. Esse negócio vai capotado ali? Mas tudo bem. Ah lá, galera. Estamos transportando, então, combustível aí, ó. Sei lá se é óleo ou se é combustível. Deve ser combustível isso aqui, ó. O que que tá escrito aqui? É, tá escrito moto... Eu sei lá. Moto Oil. Óleo Made in Germany. Feito na Alemanha. Ah, deve ser óleo, pô. Ah, é gringo. Não presta. Mentira. Mentira. Presta sim. É, eu acho que é... Ó, é massa que dá pra se esconder dentro dos pneus, ó. O bubo aqui, ó. Fica escondido, ó. Ihuuu. É, pneus andam de onde direito. Dá pra brincar de esconde-esconde aqui, Arthur? Chega. Ó o par de misturar essas coisas. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Deve não trabalhar. Eu vou lá pegar a case. Oi? Esse galão aqui é da Shell, ó. Olha aqui. É da Shell? Sério? Ó, esse daí é marca boa. Esse nem conhece. É mesmo? É da Shell. Nem tinha percebido. Será que é a V-Power também? Ai, ai. Eita, pega. Eita, eu abri um negócio da Steam aqui sem querer bem na hora que tava gravando. Tomar que não buga. Deixa eu ver. Cadê a minha... A minha outra aqui. Aqui tá minha, né? O Roland. Vamos colei, então. Vamos acessar esse... Vamos acessar esse brancão aqui, ó. 10.90. Ah, galera. Tem o Mojo da 9.90. Que saiu o gameplay no canal também. Que é a CR 9.90, que é bem bacana. Então, dá uma conferida aí que é da nossa série do mapa Paraná Oeste. Tem uma gameplay lá que a gente usou. A CR 9.90. Oi? Posso dar uma visita pra galera aí do parque? Fica à vontade. Ô, galera. Pra quem não sabe, daqui uns dias aí, não sei. Não tem nada de visita de lançamento. Mas aí... Pra quem curte o Guilherme Vale, já jogou no disco desde 2011, 2013. Daqui... Não sei. Não tem nada de lançamento. Mas ele vai tá... O Juliano aí, que converteu o Paraná Oeste com o Fabinho. Ele tá convertendo pra o Guilherme Vale pra 2015, né? É. Salve lá pro Juliano, nosso parceirão aí. Muito obrigado, Juliano, por todas essas conversões que você tá fazendo aí pra gente. E é isso, mano. Sucesso aí. Eu tenho que ter torto aqui. Eita. Ô, Arthur, quer vir colher aqui com a gente aqui? Ô, o Ander ali também, se querer. Nós estamos colhendo aqui um lá do outro. Quer que eu planta? Ah, tanto faz. Se querer ir plantando lá, porque a gente tem que acabar esse sorgo aqui. O Guilherme, eu tô com vontade de colher agora. Deixa eu me deixar aqui o pato da árvore. O Guilherme, encheu aí? Pode usar o 6 aí. Vamos lá pegar o caminhão. Eu vou então ir pro seu Eito aqui, tá? Cuida aí, Everton. Que eu virei aqui. Ó, os patinhos passaram no céu. Vamos mandar um salve pros patos lá que tá voando ali no céu, Arthur? Salve, patinhos! Uhul! Eita, eu tô na frente com o Ander. Fiz cagada. Deixa eu cortar um Eito aqui. Vou cortar um Eito aqui, Everton. Aqui no meio, ó. Vou cortar um Eito aqui no nosso sorgo. Galera, se você não é inscrito no canal, me inscreva. E se nós temos vídeos novos todos os dias às 11h30. Não é todo dia que tem um farm, né? Mas a gente tem vídeo de Point Blank. Agora vai ter a nossa série no Samp. Que eu até tô gravando lá com o Guilherme. Né, seu Guilherme? É. Tá bem? Estamos tentando lá na série. Nós viramos policial lá, hein? O vídeo vai ter... Tchau, o vídeo já vai ter caído no canal, galera. Você pode dar uma conferida aí. Que caiu no dia 28. É nóis, Jeff. É, Jeff lá do... Do GTA lá, o ADM do server. É nóis, mano. Tamo junto. É o dono, Jeff. É, é o dono. Olha aqui, galera. Que cena mais linda aqui, ó. A case lá no fundo. Eu aqui no meio. E outra 10.90 lá, ó. Vai mexendo com os moleque. O negócio é bruto aqui. Ô, Guilherme. Hã? Descarrega aquela case que tá na série lá. Ó, tá cheio. É bem louco. Tem uma case. Ó, agora ficou até a hora, hein? Ih, a minha tá enchendo aqui. Vou precisar de uma bazuca. Tem bazuqueiro disponível? Vou ter que ir lá. Tá bem, a minha já tá já. Deixa eu vou ter que ir lá. Não vai ter jeito. Vou ter que dar uma rézinha aqui? Não, calma aí. Eu pego ali. Beleza. Ô! O que vocês acham, né? Coloca a música do Poderoso no final do vídeo de novo? É mais ou menos. Essa música ficou massa, mano. Vamos lá, coloca a outra agora. Eu me recomendo uma música aí pra pôr no final do vídeo, Arthur. Hoje a música vai ser especial a você. Uma música que você mais gosta. Não, uma música que eu gosto você não pode colocar. Não, não, 10 segundos de música eu posso colocar. A vontade que não dá direito autoral. Não, mas... É... Música, música, maior ou menos. Ah, beleza. Enche aqui. Ah, sei lá, mano. Depois eu achar a música como eu gosto aqui, eu mando você. Vamos lá no Fabinho primeiro. Calma aí, Fabinho. Vamos começar a colocar no final dos vídeos. As músicas que o meu amigo que mais gosta. Se você quer uma musiquinha aí no final dos vídeos aí também, ó. Dá uma comentada aí. Que nós estamos aqui no sorgo, bem-vinda louca. E galera, eu quero pedir desculpa aí. Caso eu não respondi, é... Todo mundo lá no meu Facebook. Porque, caramba, o canal tá crescendo. Eu já tenho mais de 300 mensagens não lidas lá. Então tá um negócio meio complicado. Porque, pra quem não sabe, na segunda-feira eu tô o dia inteiro fora. Colégio, tá? Não é trabalho. Eu tô estudando o dia inteiro fora. Na segunda-feira. Eu volto pra casa umas 8 horas da noite, por aí. E... Aí complica, galera. Então hoje eu não consegui responder ninguém. Em esse caso eu não te respondi. Me desculpa aí, mas algum dia eu vou tentar responder todos aí, tá? Então o meu Facebook tá na descrição. É só me adicionar lá que eu aceito todo mundo. E é mais ou menos. É mais ou menos. As ideias da Arthur. Favozinho. Capaz, Arthur. Apenas o começo. Vai. Pode ir lá vender. Pode ir lá vender. Tamo falido. Comprei as grades. Aí, faliu. Ô, esse carretão aqui tá bem instável, mano. Tá? Você deu uma chacoalhada. Chacoalhada bem de leve, né? É, bem de leve. Só fazendo 360, já era. É. Ó a galera aqui. Nossa, na moral, mano. Olha que cena linda. Tudo que elas coletadeiras lá no fundo aqui, mano. Isso aqui merece um like. Que coisa mais foda, mano. Olha lá. Olha lá. Direço normal. Galera, tem muita gente pedindo se farming pirata funciona no multiplayer. Não, galera. Não funciona. E eu não apoio isso. Porque além de você estar jogando pirata, é pirataria, né, mano? Então o canal não apoia pirataria. Tem muita gente pedindo onde que baixe a farming, galera. Tem que comprar pela Steam. Pirataria é crime, galera. Então tem que comprar pela Steam, que eu recomendo muito aí. Você vai estar pagando em torno de 60 reais, mais ou menos, aí o farming. O Guilherme Rubin disse que vai me dar uns cash no Pebeira aqui no dia. É. Oi. A Origin tem farm também ou não? Eu não sei se a Origin tem. Eu acho que só a nuvem. Eu não vou usar a Origin, mano. Eu acho que só a nuvem tem. A Origin não tem, não. É, só a nuvem, né, Rubin. Bom, mas eu recomendo a Steam. Eu sempre trabalhei com a Steam. Exclui isso daqui que eu escrevi. Não tem a Origin, não. Nada a ver. Esquece, esquece. Não, vai saber. Não, eu acho que não. Por causa que a Origin já é outra empresa bem diferente. Leite. Leite. Ô, Fabi, você tomou de café de manhã hoje? Eu tomei café mesmo. Não foi leite, não. Leite. Pingado. Uma pingada. Bom, galera. A colheita aqui tá muito bacana, mas já deve ter dado uns quase 21 desse gameplay aí. E hoje o tempo tá curto, porque segunda-feira à noite eu tô gravando. Então tá bem difícil mesmo aqui hoje o tempo pra gente. Mas eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Então, o Anderson vai dar um tchau aí pra vocês. Boa noite, pessoal. Uma vez que eu assisti aí o vídeo. É, nóis. O Arthur também vai se despedir aí. É, galera. Que estúdio, mano. É. O Everton também, ó. Você quer se despedir aí, ó, mano? Fica à vontade. Alô, aí, pessoal. Esquece do like. Like, like, like. E, é claro, o nosso amigo Guilherme também vai dar um tchau aí pra vocês, né, seu Guilherme? É, falou aí, galera. Então é isso aí, galera. Meu muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Se você assistiu... Se você, caso, assistiu o vídeo até aqui, então deixa seu hashtag euvi. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Fique com Deus. E valeu! E valeu! E valeu!